Em segundo o jornal Estado de São Paulo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, está avaliando o projeto de lei que propõe o fim das saídinhas temporárias de presos para fornecer uma base jurídica ao presidente Lula. A orientação da pasta para o presidente é que a proposta seja sancionada. Essa sanção, no entanto, deve ter vetos parciais para evitar conflitos com o Congresso e também com a opinião pública. A decisão de Lula deve ser anunciada em 15 dias. Você, Cristiano Beraldo, eu imagino que se o presidente da República for vetar, terá de ser um ponto aqui, outro a colar. Mesmo porque seria comprar uma briga e tanto com o Congresso, né? Com todo o respeito, Keneto, isso me lembra o circo, né? Que é um contorcionismo tão grande para poder tentar passar uma mensagem para os seus apoiadores, sendo que não há justificativa, não há argumento que defenda, que se sustente para defender saídinha. E aí fica aí, mobilizar um, mobilizar outro, porque a gente vai ter que encontrar um caminho, uma justificativa. A gente faz um vetinho aqui, o outro ali, mas o principal passa, que é para não brigar com o Congresso, porque não tem argumento. Se tivesse argumento, estava debatendo. Se tivesse argumento, a base do governo teria trabalhado. Mas é indefensável, indefensável. E digo mais, essa questão da segurança pública é tão importante que esse é o primeiro passo, é o primeiro ponto de vários outros que precisarão ser tratados no Congresso e que avançarão. Já falamos aqui, redução da maioridade penal e tantas outras coisas. É preciso que esse Congresso se debruce neste tema tão urgente da sociedade brasileira e transforme a relação do país, das instituições com o crime. A população precisa enxergar que criminoso no Brasil é punido, é pego e é punido, porque hoje a gente não tem essa percepção. Você, José Maria Trindade, o que é preciso considerar, a informação que nós temos é que particularmente Ricardo Lewandowski era contra o fim desse dispositivo da saídinha de presos, né? Olha, a frase que se fala no meio político por aqui é o seguinte, que o governo está entrando em muita bola dividida e abrindo muitos flancos de guerra e isso não é bom. Ninguém consegue combater em tantos flancos assim. Tem muito fio desencapado por aí. E um veto será uma derrota. E ninguém, e muito menos o presidente da república e o governo, pode apostar numa derrota, né? Então, vetar seria um erro na estratégia política, porque vai dar munição aos adversários do governo, né? E cada vez mais ligar o governo, o PT, à defesa de bandidos, à defesa de criminosos. E isso os ministros políticos não querem. Daí a ideia de chegar para o Lula e dizer, presidente, é preciso escolher as guerras. E, de preferência, escolher a guerra que podemos vencer, ou que vamos vencer. É a mesma história ali da guerra pela presidência da Câmara. O governo não pode apostar e perder. Porque, se ele apostar, ele tem que ganhar. Esse projeto, eu tenho que contar a história dele. O deputado Pedro Paulo, ele é do PSD do Rio de Janeiro, apresentou um projeto para obrigar os governos estaduais, o governo em geral, a seguir, a monitorar, a controlar os presos em semiaberto que saem para a saidinha. Esse é o projeto original. Ele, autor do projeto, é a favor da saidinha. E diz que é preciso um espaço de reconciliação com a sociedade, ou seja, a ressocialização. E ele detestou a mudança que virou de cabeça para baixo o projeto. O capitão De Ritch assumiu a relatoria e pegou esse projeto, que é uma defesa da saidinha, só o controle da saidinha, e vamos proibir a saidinha. E conseguiu aprovar. Mais do que isso. Eu não sei se o delegado Palumbo concorda comigo, mas o ponto mais importante desse projeto não está sendo divulgado. Que é a exigência do laudo psiquiátrico para progredir para o semiaberto. A saidinha é uma consequência do semiaberto. Se não está no semiaberto, não tem saidinha. O preso no semiaberto sai todos os dias. Ele tem saidinha todos os dias. Sai e volta à noite. Onde ele vai? Não sei. Ninguém sabe. E diz que vai trabalhar, que vai estudar e tal, com autorização da VEP. Vai de execuções penais. E nesse mesmo projeto foi incluído a exigência do laudo psiquiátrico. Isso é importante. Eu defendo isso até para no final da pena. Cumpriu toda a pena. Mas o psiquiatra disse, opa, esse aí, ele fornece perigo para a sociedade. Vamos retê-lo. Eu acho que tinha que ser assim. Porque há ferramentas nesta caixa da psiquiatria para identificar isso. Com muita precisão. Com muita precisão. Quase 100%. É preciso usar psiquiatria e psicologia. Então, não é assim. A lei não exige. Mas deveria ser. O caso do Champinha é um exemplo. Ele já poderia estar nas ruas. Mas a psiquiatria disse, esse rapaz aí, se soltar, ele vai e vai. Ele não tem sentimento. Ele não tem absolutamente nenhum sentimento por ninguém. De remorso, de emoção, de nada. Então, assim, ele não pode ir para as ruas. Ah, mas ele já cumpriu os três anos. Mas não pode. Então, assim, para mim, esse artigo, delegado, não sei se o senhor concorda comigo, é importantíssimo. Mais até do que esta restrição, não é o fim, a restrição da tal saidinha. Quanto ao veto do presidente Lula, é isso aí. Estão avaliando brigar menos. Você, delegado Palumbo, em cima desses aspectos destacados pelo Zé Maria. Não, o Zé Maria estava se referindo ao exame criminológico. Eu também sou muito favorável a isso. Você não pode simplesmente, de uma forma objetiva, soltar milhares de presos sem que eles passam por uma avaliação individual. Uma junta de psicólogos, agentes policiais penais, próprio juiz, Ministério Público, também fiscalizando, não é razoável que você solte milhares de presos. E é por causa disso que nós tivemos aberrações. Como, por exemplo, a Suzana von Ristoff, que matou os pais a tal lado, depois recebeu o benefício para avistar o pai. Isso é inaceitável. Se a gente contar isso em qualquer país de primeiro mundo, vamos falar que isso é uma piada. Quanto ao governo, o Zé Maria falou com muita perfeição também. Ele tem que escolher as brigas. Essa é uma briga que ele vai perder. Porque este veto, caso ele venha, que volta para o Congresso Nacional, e esse veto pode ser derrubado. E aí teria um desprestígio para o governo. O mais inteligente seria que ele estacionasse essa lei. Porque isso atende o anseio da população, através de seus representantes legais. Ninguém faz uma lei sozinha. Para fazer uma lei tem que passar por 513 deputados e 81 senadores. E é muito difícil, muito difícil mesmo, você ter projetos de lei que vão atingir os interesses de uma determinada categoria, porque os presos são 800 mil. Você multiplica isso por 5. É muito voto. É muito voto. E por isso, talvez seja esse um dos motivos que tem tanto político defendendo o bandido. Esse papo, vamos ressocializar. Isso é balela. A maioria dos presos sequer querem trabalhar. Eu converso quase que diariamente com policiais penais. Aliás, um hoje me mandou um áudio gigantesco de 5 minutos. Eles não querem trabalhar. Eles querem ficar na ociosidade, ter um celularzinho, receber a visita íntima. Está aí 5 vezes por ano. Não tem o regime semiaberto. Do fechado vai direto para o aberto, porque não tem vaga. E estão ficando numa situação em que eles acham que aqui é o paraíso dos criminosos. E do jeito que está, é realmente o paraíso dos criminosos. Mas agora a tendência é mudar. Eu creio, e repito mais uma vez, que se o Lula vetar, ele vai estar dando um tiro no próprio pé. Mas rapidamente, antes de passar para o Berardo, caso ele vete algum trecho que o Congresso julgue importante, isso retorna ao Congresso e será derrubado, é isso? Sim, pode acontecer isso, sim. Tem que ter uma sessão conjunta entre senadores e deputados e ali se decide sobre os vetos. Você, Cristiano Beraldo, dependendo de quais trechos forem vetados, e se forem vetados, quais podem ser as repercussões políticas? Falando na relação com o Congresso, mas também com a opinião pública, né? Qualquer veto do governo que favoreça o criminoso, vai ser um presente para o Congresso. Porque o Congresso já demonstrou que está absolutamente disposto a mudar essa realidade do combate ao crime e do tratamento de criminosos no Brasil. Então, qualquer coisa que se faça para alterar essa lei, o Congresso vai derrubar o veto e vai sair por cima do governo federal. Então, o governo federal realmente está numa situação muito delicada e é curiosa essa história que o Zé Maria nos trouxe, da autoria original desse projeto, sendo o deputado Pedro Paulo, que é o parceiro de todas as horas do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que estava lá abraçado com a esquerda e vai ser candidato da esquerda no Rio de Janeiro. E agora, até aí, esse projeto que foi transformado para responder aos anseios da sociedade brasileira. Isso aqui não se trata de um tema da direita, um tema da esquerda que agrada só um pedacinho da população. Não, esse é um tema sensível a toda a população brasileira. Por isso é que eu digo, as próximas eleições, elas serão disputadas tendo como tema principal a questão da violência e combate ao crime. A economia vai ser um segundo tema, não vai ser mais o principal, porque ninguém aguenta mais essa realidade do Brasil. Exatamente, esse é o ponto, né, Zé Maria? Eu acho que a aprovação desse projeto que acaba com o dispositivo ou endurece a legislação para saídas temporárias, isso acaba abrindo uma avenida, né? Para que o Congresso consiga avançar com essas pautas consideradas sensíveis que muitos parlamentares ou a bancada mais progressista evita colocar em votação ou colocar em discussão, porque, obviamente, como você chegou a comentar, não, como o delegado Palumbo disse ontem, porque muitas vezes faz perder voto. Mas espera aí, é importante para a gente mudar algumas coisas que precisam ser modernizadas, né? Ah, sim. E eu recentemente analisei a fuga dos dois lá do Presídio de Segurança Máxima como um ponto positivo nisso tudo. É de que, de repente, o Congresso e a sociedade descobriram que existem presídios de segurança máxima onde se é possível fugir. E esses tais presídios são caros para construir e caríssimos na manutenção. Preço de 32 mil reais por mês para cada preso. Na penitenciária comum, esse custo fica ali em torno de 2 a 3 mil reais por mês por preso, em média, né? Alguns mais, outros menos. E que é preciso debater. É preciso dizer, e aí, vamos aumentar o número de presídios de segurança máxima? Vamos dar segurança máxima aos presídios? Lewandowski reagiu, já mandou trocar câmeras e não sei o quê, protocolos e tal e tal. Então, é esse ponto positivo. Com relação a esse projeto, o Congresso discutiu que a ala ali de segurança pública não é a bancada da bala, de forma pejorativa, chamada de bancada da bala. E coloca como deputados ignorantes que só querem resolver tudo na base da bala, né? Uma maneira jocosa de... Não, a segurança pública é o ponto principal, hoje, no debate político. E esse debate sobre a saidinha despertou o que eu falei aqui no início. Gente, para ter a saidinha, é preciso o semiaberto. Sem o semiaberto, não tem a saidinha. Então, agora, com essa restrição grande da saidinha, é preciso discutir a progressão de penas no Brasil. É preciso, porque é muito fácil progredir de penas aqui no Brasil. Muito fácil. Então, assim, abriu um leque muito grande de debates sobre segurança pública e sobre as nossas reações, a reação da sociedade contra o crime. Então, além desse segurança pública, vem a redução da maioridade penal, vem outros projetos sobre redução da progressão, já existem projetos lá reduzindo a progressão de penas. E, olha, eu acho que deve ter a ressocialização. Ela é importantíssima, mas depois de cumprir a pena. Então, depois de cumprir a pena, se tem algo para ressocializar. Mas, primeiro, é preciso cumprir a pena. Depois, é socializar. Você, delegado Palombo, as possibilidades para o Congresso debater essas pautas, que são muito defendidas por grande parte da população, você elencaria quais temas prioritários quando falamos de segurança pública? Mudança na legislação sobre progressão de pena, audiência de custódia, redução da maioridade penal, visitas íntimas, o que é preciso debater? Progressão de regime é essencial que passamos isso. Não é possível nós estejamos tantas refidências nesse país, e cada dez presos, sete votos a cometer o mesmo tipo de delito. Redução da maioridade penal. A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, ela é formada pela maioria de policiais, de delegados, de oficiais, de sargentos. Tem alguns que não são. Eu também não gosto desse termo bancário da bala, eu nunca utilizei, não utilizo esse termo bancário da bala. Tem gente que fala que é bancário da bala com orgulho, mas nunca prendeu nem o dedo na porta. Não tem experiência nenhuma em segurança pública, e acaba usando esse termo para ganhar votos. Eu não gosto desse termo, nunca usei. Mas nós temos que sim, que discutir a progressão de regime. Um preso não pode, um preso não, um criminoso, ele não pode matar uma pessoa, um pai de família, cumprir um pouquinho de pena, dois, três, quatro anos, e ir para a rua. Eu volto a citar aqui o exemplo da Ana Carolina Oliveira, que teve a sua filha morta, defenestrada, não pode mais ver e conviver com a pequena Isabela Nardone, e aí ela vê os assassinos sendo convidados para serem padrinhos de casamento. Ela tem que conviver com a dor das notícias que saíram, que a Ana Carolina Jatobá foi no enterro da sogra e aproveitou para visitar o túmulo da Isabela. Quer dizer, como que fica essa mãe? Isso é um pedido da sociedade, como o Beraldo falou, isso não é pauta de direito e de esquerda, isso é pauta do povo. A maioria das pessoas são pessoas de bem, e querem viver dignamente, mas que não aguentam mais estar aí quatro, cinco horas da manhã e ser assaltada no ponto de ônibus e depois ver esse bandido ainda fazendo escárnio porque sabe que não vai acontecer absolutamente nada.